Quinta-feira, dia do quadro Dúvidas do Consumidor. Então vamos tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Vai mandando a tua dúvida, 996520105. Aqui comigo no estúdio do Balanço Geral Manhã, o advogado Danilo Sampaio. Danilo, seja bem-vindo, bom dia. Tudo bem? Tudo já é. Ótimo recebê-lo aqui. Então vamos à primeira pergunta do telespectador. Pode soltar aqui no telão produção a pergunta da Alessandra Santana. Então, ela comprou um apartamento que a entrega deveria ter sido feita em janeiro deste ano. Mas a obra atrasou e até agora ela não teve o sonho da casa própria realizado. Sempre procuro por eles e o que recebo de informação é que vou precisar aguardar. Até quando ela vai ter que aguardar? Existe um prazo para isso? Infelizmente, a Alessandra não é uma exceção. Ela tem situações como essa, tem sido regras no Brasil e principalmente no nosso estado. O imóvel era para ter sido entregue em janeiro, não foi entregue até agora. O tribunal já tem entendido que em casos de atraso de obra, ainda mais um atraso considerável, tem-se direito a uma indenização a título de dano moral. Essa indenização vai ser variada com relação à necessidade, a provas, etc. Mas eu acho que ela tem o direito, sim, de cobrar isso na justiça. E verificar e acompanhar também a regularidade da construtora. Acho que isso é o mais importante. Tá certo. Então vamos à próxima pergunta do telespectador. Só lembrando o número mais uma vez, 99652-0105. Próxima pergunta, produção do Joelison Silva. Olha, aqui no Porto Danta, falta água todos os dias e tem sido há dois meses assim. Minha dúvida é se eu posso pedir correção na conta de água, já que eu não tenho o serviço prestado corretamente. Quem paga a conta? Joelison, você não só pode como você deve. A partir do momento que uma empresa recebe a concessão de prestar um serviço público, ela se encaixa na condição de prestadora de serviço. Isso está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. E o código é bastante claro, a lei é bastante clara no sentido de que se o produto ou serviço não for entregue da maneira contratada, ele merece uma redução de preço. Vale também ressaltar que água é um serviço, é um bem essencial a toda família, a toda pessoa. Caso a situação persista, é de se procurar também o judiciário a fim de reaver tanto a regularidade da água do fornecimento, como também se comprovado uma indenização. Agora, eu fiquei em dúvida em relação só à questão. Por exemplo, eu recebi a conta, vamos supor que deu um valor, e aquele valor para mim não foi justo devido a essa questão relatada pelo telespectador. Ele deve primeiro à companhia, não resolveu o problema, então depois parte já para o Poder Judiciário, é isso? Sim, sim, sim. Primeiro ele vai fazer a busca administrativa, que é o que a gente chama. Ele vai entrar em contato com a companhia, vai ser gerado o número de protocolo, é de obrigação da companhia apurar essas faltas que tiveram. O ideal é que ele anote, ó, dia tal faltou água, dia tal faltou água, eu sei que isso é bastante difícil, mas a companhia também tem esses registros, certo? E com relação à indenização, não resolveu, procurou, não resolveu, procura o Judiciário. Talvez dessa maneira possa ser resolvido. Em casos que envolvem especificamente a DESO, por exemplo, a outra dúvida que surge, o consumidor, ele pode procurar o PROCON ou não? Ele já deve ir para outra via? Pode, pode sim, o PROCON está aqui justamente para amparar essas situações entre empresa e consumidor, justamente fazendo essa regulamentação, entre aspas. Ou seja, uma empresa pública, no caso que há de saneamento, o consumidor, o contribuinte pode procurar o PROCON municipal. Sim, 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 porque na verdade ela não é uma empresa pública. Se a gente for, no caso da DESO, a gente vai ver que ela tem uma característica de autarquia, tal, que a gente vai para uma outra seara. Mas, a partir do momento que ela presta, independente da qualidade dela, pública, privada, economia mista, a partir do momento que ela presta um serviço a um consumidor, ela se encaixa na lei do Código de Defesa do Consumidor. Então, vamos lá para a próxima pergunta, a próxima dúvida do telespectador, no caso da Valesca. Estou precisando passar por uma perícia há cinco meses e toda vez que chega a minha vez, eles remarcam. Isso é correto? Existe alguma forma de exigir que o órgão tenha mais atenção? Afinal, a perícia é para a liberação de um dinheiro e estou sendo prejudicada. Valesca, a minha sugestão é que você procure a ouvidoria do órgão. O órgão provavelmente deve ter uma ouvidoria e explica. Olha só, está acontecendo essa situação, essa situação. Pega o número do protocolo. Acredito que a ouvidoria poderá resolver sua situação. Porém, se não resolver, mais uma vez, a gente tem que buscar um amparo judiciário. Ok, então vamos à próxima pergunta do telespectador. Relembrando, o Zap Zap do Beijo de Manhã, 996520105, é da Valene Bispo. Aluguei minha casa para um pessoal que levou até o chuveiro quando saiu. Meu Deus do céu. Além do mais, eles deixaram a casa toda estragada, cheia de problemas. Eu procuro por eles e dizem que não vão resolver nada. Como é que a pessoa, como é que a Valene, Danilo, vai proceder nessa situação, hein? Diego, Valene alugou, tem uma relação jurídica com os inquilinos, os antigos inquilinos. O que a gente precisa saber nessa situação? Tem um contrato? Tem um papel? Se tiver esse papel, provavelmente vai ter lá as regras. Provavelmente isso é geral de como receber o imóvel, como devolver o imóvel. E esse contrato, ele tem força executiva. Então, vamos para a justiça, vamos cobrar, vamos executar esse contrato e cobrar esses inquilinos. Se foi um contrato de boca, um contrato verbal, aluga minha casa, me paga e vai me depositando, quando sair, saiu e tal. Aí a gente vai, é uma situação mais complicada, porque a gente vai precisar de testemunhas para comprovar essas relações, para comprovar as regras desse contrato, entendeu? Então, é uma situação mais complicada. Porém, não é impossível, mas o judiciário, mais uma vez, está aí. Aproveitando a oportunidade, todas essas situações que passaram, a pessoa não precisa da pessoa do advogado para buscar o judiciário. Isso se resolve no juizado de pequenas causas, Diego. Porém, existe a defensoria e a presença do advogado também é bastante importante, porque por mais que a pessoa vá, faça uma reclamação no tribunal, gere um processo, ela estando desacompanhada de um advogado, vai chegar em um determinado momento do processo que ela vai precisar de um amparo técnico. E é bastante importante isso. Porém, nenhuma dessas situações é necessário à presença do advogado. Basta ir até o fórum, fazer uma reclamação. O fórum da região, né? O fórum da região, exatamente. Faz uma reclamação, vai gerar um processo, vai ser marcada uma audiência. Que a audiência possa ser que se resolva, mas possa ser também que precise de uma intervenção técnica, seja do advogado, seja do defensor, para aqueles casos que atendem os requisitos da defensoria pública. Tá certo, Danilo. Eu conversei aqui com o advogado Danilo Sampaio, que esclareceu as dúvidas dos telespectadores aqui no quadro Dúvidas do Consumidor. Muitíssimo obrigado. Seja bem-vindo sempre. Um excelente feriado. Pra todos nós.